Olá amigos e amigas, você que se acha inferno, preso a um leito de dor, não desanime. A doença não é um mal, pois é através da enfermidade que nos libertamos das vibrações grosseiras dos maus pensamentos, das más palavras e das más ações. Suporte com paciência sua enfermidade, porque por meio dela se está purificando o organismo psíquico, sua alma, que só pode expulsar as impurezas por meio das doenças físicas. Você acabou de ouvir o minuto de sabedoria com radialista e mestre de cerimônias, Everton Guedes. Jesus te ama.